Esse humanoide não merece estar na plataforma. Por com essas palavras que Gabe Follower, uma das personalidades mais respeitadas da comunidade de CS, finalizou seu tweet e sim, ele tem razão. Hoje eu vou contar para vocês toda a história não contada sobre o Water CS 2. Eu sei, eu sei, você já enjoou de suas skins, né? Que tal trocar? Skins Monk é o melhor, mais utilizado e confiável site do mundo para você trocar as suas skins. Lá você encontra literalmente as menores taxas do mercado, entrando pelo link que está na descrição, clicando em resgatar bônus e aplicando o cupom DOG. Você ainda pode ganhar até 5 dólares de graça para usar como quiser dentro do site. São milhares de skins prontinhas para você trocar a qualquer momento, então entre pelo link da descrição e dê aquela renovada no seu inventário. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337, Rian aqui. Pessoal, o vídeo de hoje é de um assunto delicado, algo que inclusive, mano, mexe bastante comigo, né? Porque, pô, eu sou pai, sou pai de três meninas. Em determinado momento desse vídeo eu contarei um relato que não só me revolta, né? Como revolta grande parte das pessoas, assim, espero. Mas é uma coisa que também revolta muito mais do que todas as outras acusações que também foram feitas, enfim. Antes, pessoal, não se esqueçam de checar se ainda estão inscritos nesse canal. O YouTube, infelizmente, não gosta dos criadores de CS. Do nada, algumas contas são desinscritas, então só checa aí se você ainda está inscrito. Caso não esteja, se inscreva. Para vocês aí é apenas um clique. Clique que não custa nada, mas que para mim foi só da diferença. Há alguns anos, Water começou sua carreira no YouTube como um canal de atualizações do Apex Legends. O nome do seu canal, na época, era Water Got Him. E, geralmente, em seus vídeos, ele apresentava novos itens ou personagens no jogo. Rapidamente ligou a popularidade devido a seu estilo, que se diferenciava bastante da maioria de outros criadores na época. Os vídeos tinham entre 2 a 5 minutos de duração, focados diretamente no tópico do vídeo de forma rápida e informativa. Para quem não entende um pouco de como funciona o algoritmo do YouTube, essa é uma estratégia muito boa para os seus vídeos terem um watch time muito alto. Ou seja, isso porque quanto maior o seu watch time, mais o YouTube tende a recomendar o seu vídeo. No início, parecia que ele era apenas mais um criador de conteúdo Apex tentando fazer seu nome e ganhar dinheiro com seu canal. Porém, pessoal, por trás desse criador de conteúdo aparentemente inofensivo, havia uma personalidade doentia e perversa. Os primeiros problemas surgiram quando ele entrou no Discord do Apex University para insultar os seus membros. O servidor basicamente era uma comunidade para jogadores que queriam melhorar no game e o Water simplesmente entrava lá e irritava todos. Ele era, mano, alguém extremamente tóxico, provocava todo mundo, respondia com insultos quando alguém perguntava como melhorar no jogo. Por exemplo, uma pergunta básica de um novo jogador que está chegando na comunidade e dá de cara com um maluco doentio. Ele dizia que todos ali eram lixos, aprendendo com treinadores lixos e afirmando falsamente ser o terceiro melhor jogador do mundo. Tipo Wave Top 9 Nacional. Criança da Puta! De qualquer maneira, tá ligado? Sem dar crédito. O que pra mim não faz sentido, porque, pô, eu, mano, há anos sempre faço vídeos, né, através de informações escolhidas por dataminers. Tipo, é só dar os créditos, tá ligado? Você dando os créditos ou não, dá pra fazer o vídeo. Então, por que não dá? Tipo, o que que custa? Cuidado com a pica, mano. A comunidade do Apex começou a formar uma opinião muito negativa sobre ele, até que a situação começou a ficar ainda pior, pois pouco tempo depois disso tudo, Water foi exposto por falar com uma menor na comunidade. Ele literalmente pediu fotos, né, fotos sexuais. De uma dataminer chamada Abe, que tinha apenas 15 anos na época. Sendo que, nesse período, o Water já estava prestes a fazer 19. E aí, pessoal? Além de pedir fotos, ele mandou mensagens ali impróprias. Estamos falando aqui de um maluco de 19 anos tentando fazer a cabeça pra conseguir nudes de uma menina de 15. A menina, na época, contou aos seus amigos mais próximos o teor dessas conversas com o Water e eles tentaram convencê-la a se afastar dele. Mesmo depois disso, ele ainda tentou manipular a menina pra fazer com que ela ficasse perto dele, algo bem doentio, tá ligado? Essa print aqui é real, ele pergunta por que ela tá ignorando ele, tipo... Mano, nossa, parece um stalker. Quando a comunidade ficou sabendo disso, o Water, ao invés de, pô, dar um passo pra trás, né, se afastar, pedir desculpas, talvez... Não, nada disso. O que ele fez foi encorajar os seus membros do Discord a atacar a Abe em seu Twitter, resultando assim em ameaças de morte, mais assédio. Ele alegou que as mensagens vazadas eram falsas e que ele só havia enviado mensagens para ela no Twitter, mas isso foi rapidamente desmentido pelas evidências. Quando outros youtubers criticaram seu comportamento, ele ameaçou tomar medidas legais contra eles por difamação, né, Mas, obviamente, isso não deu certo. Ele também, com toda certeza, também não abriu esse processo. E pra piorar ainda mais a situação dele, sim, não acaba por aqui. Em 2021, mensagens vazadas mostraram ele conversando com um youtuber conhecido por ensinar como fazer DDoS em servidores. Vou resumir pra vocês o que é DDoS. É, basicamente, um ataque cibernético com o intuito de derrubar a internet de alguém ou derrubar um servidor. Servidor de, sei lá, pode ser Discord, pode ser até um servidor de CS. Isso é DDoS. Tudo indicava que o Warrior estava aprendendo a fazer DDoS em servidores de Apex. Motivo? Basicamente, ele usava disso para ganhar mais RPs no sistema de pontos lá do jogo, né, ganhar de forma desonesta. Em um evento notório, o Warrior chegou a ganhar 2,8 mil RPs durante uma noite. Isso levou ele até o rank Predador. É, a comunidade começou a achar estranho, né, como que ele fez isso em uma noite, basicamente. Nem ele conseguiu explicar como havia ganho tantos pontos de forma legítima. E a possível live que ele estaria fazendo, né, durante todo esse processo de ganhar tantos pontos. Segundo ele, ele removeu a live stream por conta de problemas com direitos autorais. Mas eu acho que foi uma desculpa. Desculpa que não agradou ninguém, pois pouco tempo depois, um youtuber chamado... OTTR... Gostou um vídeo expondo o Warrior fazendo DDoS em um servidor. Durante o vídeo, o OTTR e seus amigos receberam o DDoS. E aí, quando eles voltam no jogo, eles descobrem que o Warrior, nesse meio tempo, estava, mano, matando todos lá dentro. As evidências aí já eram concretas e colocavam o Warrior em uma posição, mano, difícil de se defender. Não à toa, ele acabou sendo banido ao vivo em uma live. E não foi um banimento qualquer feito por um robô, ou seja, não tem muito espaço pra bug. Ele foi banido por uma espécie de antite humano chamado Hideout. A partir daí, bem, já não tinha mais o que fazer. Ele basicamente cerrou sua carreira no Apex, apagou sua carreira no YouTube. Contudo, sua carreira no YouTube não acabou por aí. O tempo se passou e ele continuou criando outros canais do mesmo estilo do Water Got Him. E em abril de 2022, ou seja, pouco mais de dois anos, ele criou o Water CS GO. Que agora, né, é o Water CS 2. 20 mil inscritos, é isso que ele tem. E, galera, eu já conhecia o canal dele antes desse Exposed. Não sabia, né, de toda a treta envolvida. Então, o Water do Apex Legends. Mano, esse eu nunca demorou falar, até porque eu nunca joguei esse jogo. Agora, o Water CS 2, né, que antes era o Water CS GO. Sempre, mano, sempre conheci, sempre acompanhei, inclusive. Já tirei muita ideia de vídeo daqui. E eu conheci, porque mesmo sendo brasileiro, os vídeos dele sempre recomendam pra mim. Por quê? A estratégia dos vídeos curtos. Então, vindo aqui em alta do canal dele, a gente vê que o vídeo mais popular é basicamente o trailer do CS 2, né? Do beta do CS 2. O cara baixou e repostou. Tem pra fazer um react? Os outros, ó, vídeo de 27 segundos com 180 mil views. Um vídeo de 43 segundos com 135 mil views. A estratégia dele pra crescer no YouTube deu certo. E, mano, de verdade, tá tudo bem. Eu não tô aqui pra julgar isso, pessoal. Que uma época que eu fazia vários vídeos curtos também, a gente não tá aqui pra julgar isso. O problema é que temos um YouTuber de CS em ascensão com um passado criminoso, podemos dizer assim. Tentando esconder o seu passado sem nunca ter pedido, mano, um pedido de desculpas que seja. Gabe Fowler fez um tweet dizendo o seguinte. Lembrete amigável de que o Water CS 2, anteriormente conhecido como o criador do Apex Legends, Water Got Him, é um pedófilo. Ele foi pego enviando mensagens de texto para menores, enviando tópicos de morte, usando insultos raciais, trapaceando para entrar no cenário competitivo, roubando conteúdo, falsificando avisos de direitos autorais e muito mais. Depois de todas essas alegações, ele excluiu o seu canal interior com mais de 100 mil inscritos. Aí é que ele fala sobre o vídeo do OTTR. Com todas essas evidências, o vídeo do cara, inclusive, tem mais de 1 milhão e 100 mil views. E aí o Gabe Fowler completa. Agora ele mudou para o CS 2 e está usando o mesmo conteúdo rápido para inserir o máximo de anúncios possível e obter recomendações do YouTube com pouca ou nenhuma pesquisa. Aí, mano, isso daqui eu não julgo, tá ligado? Tipo, o cara... A forma que o cara quer fazer o vídeo dele, aí é problema dele. Essa parte final do tweet é interessante, ó. Ele coloca na lista negra todas as palavras perigosas para ele e continua excluindo comentários em seus vídeos na tentativa de impedir que seus espectadores tenham acesso a essas informações. Este humanoide não merece uma plataforma. Para quem não sabe, no YouTube, em seu canal, você consegue, mano, filtrar ali algumas palavras se você não quer nos comentários do seu vídeo. Então mesmo que alguém comente, o comentário simplesmente não vai aparecer para ninguém. E aí o Water, né? Aqui a gente tem algumas imagens, ó. Como esse youtuber de Apex destruiu a sua carreira. Esse é ele antigamente. Esse ele é hoje. Depois de tudo que aconteceu, ele ainda teve coragem de mostrar o seu rosto aqui no canal. É... Disse, irmão... Cara, o conselho que eu dou para o Water... Começa pedindo desculpas, mano. Se arrependa do que fez. É... E se você quer seguir na vida, você tem muitos problemas para resolver, né? Problemas que eu não estou envolvido, mas que muitas pessoas sofreram com isso. É... Então, se resolva primeiro com elas. Se resolva com a justiça, né? Caso seja necessário. O meu objetivo aqui não é atacar o cara e ferrar ainda mais ele, né? Embora ele mereça. Afinal, racismo e pedofilia... Principalmente pedofilia, para mim, é algo indesculpável. Mas como eu disse, eu não estou envolvido com isso. E o meu objetivo aqui é informá-los. Acho que vocês precisam saber quem está por trás dos conteúdos que vocês assistem, né? Óbvio. Vocês não precisam saber de tudo. Vocês não precisam saber o que eu comi ontem. Qual que é o nome da namorada do Polex. Onde o Filipeira mora. Mas quando isso que está por trás é algo criminoso, é importante ser alertado. E fica também de lição para você aí, que, mano, esteja num grupo no Discord, que esteja cometendo ou cogitando, né? Praticar algum desses atos ilícitos pela internet, cara. Hoje a internet não é mais o mundo sem ler. Isso já está aprovado há muito tempo. E por mais que você seja de menor, por mais que você seja muito novo, algo que você cometa nesse momento pode te perseguir e te prejudicar pelo resto da vida. Olha o Water. Fez uma besteira ali com 19 anos, está tentando seguir carreira agora em outro jogo, mas, assim, continua desenterrando o passado dele e não vão parar. Com razão. Ele que fez tudo aquilo, ele que paga as consequências. E tudo que foi dito nesse vídeo também, pessoal, não foi tirado da minha cabeça. Esse vídeo é roteirizado, esse roteiro teve pesquisa. Vocês mesmos pesquisando na internet por Water Got Him, man, encontraram vários e vários artigos dando exposure no cara. Acusações que têm evidência. Isso no YouTube, isso no Twitter, isso no Reddit. Mas é isso, pessoal. Mudando de assunto rapidamente, essa semana eu irei realizar o sorteio da M44 Hall Souvenir para quem utilizar o Pondog lá no Kidrop. Eu estava no evento esse fim de semana, a Gamescom, e lá eu encontrei um inscrito que ele também era criador, né? Criador de Roblox. E ele comentou comigo que já gastou mais de 5 mil reais no Kidrop. E aí eu quero pedir, assim como eu falei para ele pessoalmente, eu quero pedir para vocês também não façam isso, jamais. Também não sei quanto dinheiro ele tem, né? Para algumas pessoas, 5 mil reais é como se fosse, sei lá, 5 reais para mim. Só que ainda assim, isso não se faz, tá ligado? Você tem 5 mil reais para gastar com skins, compra a merda de uma skin de 5 mil reais, pô. O Kidrop é um site de abertura de caixas comprovadamente justo, muito melhor que a Valve, você pode entrar lá sim. E, mano, tem muito profit, como também você pode entrar e perder tudo. Não é porque o site é comprovadamente justo, que ele é comprovadamente lucrativo. Ou seja, é porque você vai entrar lá sempre e você vai lucrar. Eu não estou fazendo essa propaganda aqui do Kidrop pedindo para que vocês depositem com consciência, cara. Ah, mas se eu depositar 5 mil, vai ser bom para você... É porque, não, tipo, eu não quero. De verdade, eu não quero. Não quero, não! Eu sempre falo aquilo, você tem 100 reais para gastar com skins no mês, 80 conto, mano, 90, já compra uma skin direto, guarda com você. Vai, mano, acumulando skins no seu inventário. 10 conto, você põe no Kidrop. Aí usa o cupom dog, ganha 10% de bônus, participa do sorteio, você pode ganhar o sorteio. Além da HAL, tem algumas facas, ou seja, são várias skins para várias pessoas. Você pode ter profit também com esses 10 reais, que podem se transformar em 20, 30, 40, 50, mas eles podem se transformar em nada. Então me apoiem, usem o meu cupom, mas não façam loucura. Tamo junto, valeu, pessoal. Eu, Ria, vou ficando por aqui. Só lembrando, todos os dias, dois vídeos novos. Até o próximo vídeo do canal com o Show1337, que é hoje à noite. Eu, Ria, vou ficando por aqui. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho